Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso do governo Mano Menezes Será que ele é o nome mais cotado para assumir a raposa para 2022? Quero falar com vocês também sobre a venda no caso do Botafogo O Botafogo está mais bem valorizado no mercado do que o Cruzeiro Vamos comentar um pouco sobre isso, será que os valores estão iguais? Vou passar aqui quem é o dono deles e o valor oficial na negociação Quero falar também sobre o nome de diretor executivo de futebol De acordo com informações importantes, pode ser um novo procurado da raposa Para assumir a vaga deixada pelo Alexandre Matos Que foi demitido, desligado do Cruzeiro nessa semana E também queria terminar o vídeo falando sobre dois jogadores Um revelado pelo Cruzeiro, que está sendo monitorado pelo São Paulo E outro que foi anunciado de forma oficial pela equipe paulista, tá bom? Mas só antes de começarmos o projeto para deixar seu like e também se inscrever no canal Muito obrigado a todos aí que me acompanharam nesses vídeos que eu postei ontem Na manhã de Natal e também na tarde Além dos vídeos do dia 24, todos deram bons índices de visualizações Só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui os vídeos Eu vou tentar na medida do possível deixar vocês bem atualizados Não tem chance de hipótese alguma deixar vocês na mão aí de notícias Mesmo nesse domingão, depois do dia 26 E valeu demais aí todos vocês me assistindo Ter essa oportunidade de entrar na casa de vocês, ter esse contato aí direto Assistindo aqui meus vídeos diariamente Valeu demais O salve de hoje é para duas pessoas O primeiro é para o Arlindo Araújo Ele que é de contagem em Minas Gerais Muito obrigado, um abraço para você E o segundo vai para o João Pedro Ele que está sempre acompanhando os vídeos Valeu demais, João Um salve, um abraço para você Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje Que vai sair por volta das 6h15, mais ou menos 6h20 Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários O seu nome e de onde você é Então vamos assim para as notícias Bom, quero começar o vídeo falando sobre duas notícias importantes De dois jogadores revelados na Toca da Raposa Um que foi anunciado pelo São Paulo E o outro que está sendo monitorado O primeiro é no caso do Alisson Que foi anunciado nessa última sexta-feira Como um novo reforço da equipe paulista Vai chegar porque rescindiu o contrato com o Grêmio E assim, eu nem esperava que o Alisson iria para um time Igual de ponta, por exemplo, igual o São Paulo Que não vai brigar por títulos ano que vem Mas assim, eu pensei que ele ia até mesmo Ia dar uma reduzida Mas acabou acertando com o São Paulo Uma excelente oportunidade para o jogador também E o São Paulo estava precisando, né? De um jogador desse estilo Vai trabalhar lá com o Rogério Senna Ano passado pelo Grêmio, né? 2021, que eu já estou referindo ano passado 41 partidas, 4 gols e 3 assistências Na temporada de 2020 46 partidas, 3 gols e 8 assistências Dependendo se ele se destacar por lá E ser negociado Cruzeiro ainda tem um percentual Porque revelou o jogador Ele ficou aqui na Raposa até os seus 25 anos de idade Então o Cruzeiro poderia até pegar 4% Desse percentual, tá bom? Enfim, o outro é no caso do zagueiro Kaká Onde o time dele que o Cruzeiro vendeu O Tokushima Vortas Alguma coisa assim Bem difícil essa pronúncia Enfim, o Cruzeiro vendeu o Kaká Por 2 milhões de dólares Na ocasião foi um pouco mais do que 11 milhões de reais Hoje esse valor está também nessa média de preço E assim, ele lá pela equipe do Japão Acabou sendo rebaixado O time dele caiu Foram 29 jogos, 2 gols e 1 assistência O Kaká foi titular absoluto Por lá, 29 partidas Todas elas no campeonato brasileiro No campeonato nacional deles Não tem essa de estadual e tudo mais Acabou sendo rebaixado Ele tem contrato com a equipe Até dezembro de 2024 E como ele já estava vindo bem aqui no futebol brasileiro Pelo Cruzeiro E ainda é bem novo 22 anos de idade Fez uma boa temporada pelo Tokushima Pode ser negociado tranquilamente Para alguma outra equipe do Japão E a equipe procura interessados Na compra em definitivo do jogador Nem que seja para recuperar o básico Do investimento deles Mas acho que o Kaká Poderia valer no mínimo 15, 16 milhões de reais Tranquilamente O São Paulo alega Que não tem essa condição E dependendo da transferência Torcer para acontecer o negócio Muito por conta Do Cruzeiro pegar Uma taxa de mecanismo De solidariedade Mas de preferência Seria bom ele ser vendido para a Europa Ou continuar lá no Japão Porque aí Até mesmo em relação a moeda Poderia valer mais E o Cruzeiro pegar uma fatia maior Em euro Até pensando a longo prazo Eu acho que o Kaká Tem um potencial Acredito bastante no jogador Tem um potencial Absurdo Essa base do Cruzeiro E essa última geração Jogadores excelentes O Kaká O Jadson O Maurício O próprio Marco Antônio O Vinicius Popó Realmente só a questão De ter mesmo Para esses jogadores Estar em gigantes Clubes do futebol europeu Eu vejo assim Com bons olhos Essa safra revelada Pelo Cruzeiro E que é bom Pensando a longo prazo O Cruzeiro pegar 3% 4% de cada transferência Dessa O token da Raposa Atrelado Ao time de base De jogadores revelados Vai lá em cima Além de ter essa chance De receber um mecanismo De solidariedade Bom Quero trazer aqui para vocês Também a respeito Do Mano Menezes E que instaurece De que ele está sendo especulado Para ser o novo técnico Do Cruzeiro O mais cotado Para assumir a equipe Enfim Eu queria até trazer Um tweet do Farley Meira Que ele colocou No seu Twitter Ele falou o seguinte Abre aspas Não existe isso Que o Mano Menezes É o preferido do Ronaldo Até porque ele não traz consigo Os conceitos táticos Desejados pelo fenômeno A decisão sobre a continuidade Ou não do Lucha Deve sair até amanhã E o novo diretor de futebol Será anunciado rápido Em função do planejamento Fecha aspas Eu concordo totalmente Não acho o Mano Menezes Com um estilo de jogo Muito diferente Do Luxemburgo E se for pensar Para que trazer um cara Para começar um novo trabalho Novas conotações Sendo que já tem bons jogadores Aqui Que boa parte do elenco De hoje Foi a escolha Por parte do Luxemburgo Que tem características Bem parecidas Com a do Mano Menezes Então acho que seria interessante Dar essa continuidade E o Mano Menezes Que realmente Está livre de contratos Não tem nenhum time E tem uma história Muito bonita Que no Cruzeiro Enfim Ele acabou sendo Fazendo parte Daquele time Que foi rebaixado em 2019 Mas mesmo assim Livrou nós Do rebaixamento em 2015 Foi bem no Brasil Em 2016 Ganhamos a Copa do Brasil Em 2017 E 2018 Então é um cara Que tem moral Mas eu particularmente Não aceitaria de volta Aqui no Cruzeiro Ainda mais nesse momento De demitir o Luxemburgo Trazer o Mano Menezes Não acho que seria A melhor decisão Tá bom Ele estava lá no Alnars Dos Emirados Árabes Da Arábia Saudita Por lá foram 16 partidas 8 vitórias Acabou sendo demitido também Porque o novo dono O novo investidor do clube Não gostava dos conceitos Táticos do Mano Menezes Porque ele tinha até Um aproveitamento interessante Igual eu falei para vocês 9 vitórias Em 16 partidas E quero que você deixe aqui Nos comentários Você acha que o Mano Menezes Seria uma boa ou não Treinador de 59 anos de idade Lembrando que quando ele saiu Aqui do Cruzeiro No mesmo ano de 2019 Ele treinou o Palmeiras Em 2020 o Bahia Antes de se mandar Lá por Emirados Para a Arábia Saudita No caso Onde passou apenas 4 meses Mais um assunto importante Que muitos de vocês Me perguntaram aqui também A respeito da venda Do Botafogo E que história é essa De que o Botafogo Está valendo mais Do que o Cruzeiro No mercado Que vamos comentar Um pouco sobre isso Enfim Cruzeiro que foi vendido Por algo próximo De 400 milhões de reais Que é exatamente O mesmo valor Divulgado pelo Globo Esporte Na última sexta-feira Que o Botafogo Foi vendido No caso O sócio americano Que é dono Inclusive Do Crystal Palace Da Inglaterra Comprou parte Da safra Do clube Por 400 milhões De reais Que é o mesmo valor Comprado pelo Ronaldo E assim Ele vai ser solidário A dívida do Botafogo Que é praticamente Igual a do Cruzeiro Algo na casa Dos 1 bilhão De reais Ele não vai ter Essa responsabilidade Mas assim No caso Ele teria que tirar 20% do lucro Mensal Anual Do Botafogo Para pagar Dívidas Mas assim Ele pode no caso Pagar totalmente Para ficar com Esse 20% de lucro Já que não é O estatuto do clube Não É lei aqui no Brasil 20% da receita anual Você paga no caso Principalmente Para destinar A dívidas A proposta No caso Do dono De eles É o John Textor Que chegou a XP Que também liderou A compra do Botafogo Do Cruzeiro Do Botafogo A XP Está com uma moral Gigantesca E a oferta inicial Foi de 350 milhões De reais O Botafogo Fez essa Contra proposta Contra proposta De 400 milhões E já foi aceita A tendência É que esse processo De compra Seja concluído No máximo Até a metade Do mês que vem De janeiro De 2022 Vai fazer um empréstimo Para garantir a compra Do Botafogo O SAF É um cara também Bilionário E assim Os valores da dívida Do Cruzeiro Do Botafogo De 1 bilhão de reais Bem parecidas Com os moldes do Cruzeiro Então não dá para dizer Que é superior Mas também Não dá para dizer Que o Botafogo Vale menos Já que foi exatamente Os mesmos valores O Botafogo Deve 1 bilhão E 50 milhões E o Cruzeiro Deve 980 milhões De reais E também Foram os 400 milhões Por 80% Se não me engano Ou 90% Da SAF Que é algo importante Já que o Cruzeiro Vendeu por mesmo valor Os 400 milhões Por 90% Enfim Vou trazendo aqui Informações para vocês E quero que você deixe aqui Nos comentários Você acha que agora Vai pegar de vez Vai ter vários anúncios De clube e empresa Mas até em questão De repercussão A do Ronaldo Foi muito maior Já que foi a primeira Também E por conta de ser o Ronaldo Comprando o Cruzeiro Algo realmente absurdo Ninguém esperava E essa do Botafogo Também teve uma repercussão Absurda Mas a do Cruzeiro Realmente foi de parar O Brasil ali No final de semana No decorrer da semana Foi só assunto sobre isso E quero que você deixe aqui A sua opinião Nos comentários A respeito desse assunto E bom O último assunto desse vídeo É que estou a essa De que o Cruzeiro Já tem um nome preferido Para assumir a Raposa Como o novo diretor De futebol do clube Na vaga No caso Do Alexandre Matos Que foi desligado Da comissão técnica Para 2022 No caso A respeito do Ari Barros Ele que está lá no Náutico E não é a primeira vez Que ele está sendo especulado Aqui no Cruzeiro Eu já diria duas vezes Que ele foi especulado Aqui na Raposa Mas acabou que O Cruzeiro optou Por outras opções Porque eu tenho certeza Que poderia ser um cara Viável desde o início Dessa temporada Enfim Ele fez o time do Náutico E está no Náutico atualmente Que ficou 18 rodadas No G4 Da competição Liderou Se não me engano Mais do que 10 rodadas Do Campeonato Brasileiro Então realmente Montou um time bem forte Do Náutico nesse ano E além disso Além desse trabalho recente Bom Foi o cara que montou E conseguiu o acesso Pelo Juventude Da Série A Para 2020 Na temporada de 2020 Enfim Um Juventude Com uma expectativa Bem baixa Direito de subir Ninguém acreditava Na equipe Conseguiu O acesso Para a Série A Inclusive Se manteve Na primeira divisão Ele foi especulado Antes do Rodrigo Pastana Vim aqui para o Cruzeiro No caso Em meados de junho Quando chegou O Moser E o Rodrigo Pastana No caso O Ari Barros Também foi consultado Era um dos nomes Que inclusive A Rádio Itatiaia Chegou a divulgar Que era um dos alvos Do Cruzeiro Mas assim Em relação Ao nome que está sendo especulado Que é o Alexandre Pássaro Ele nunca fez Um bom trabalho Não fez Pelo Vasco Que não conseguiu Acesso Esse ano Pelo São Paulo Encheu de dívidas Trouxe jogadores Tudo errado Não acho Que seria uma boa Isso foi ali Entre o Ari Barros E o Alexandre Pássaro Eu prefiro mil vezes O Ari Barros Porque tem Já demonstrou resultado Na prática Então o Alexandre Pássaro Que só tem Exemplo de trabalho ruim Realmente não faz O menor sentido Mas se for até mesmo Comparar o Ari Barros Com o Alexandre Matos Eu preferiria muito mais O Alexandre Matos Pensando assim Até mesmo a longo prazo Mas enfim Confiar no trabalho do Ronaldo Ele chegou agora Sem dúvidas Ele entende O que está fazendo Mas espero Que não seja Realmente O Alexandre Pássaro Não desce Aqui realmente Não vai É um nome muito ruim Eu vejo que o Ari Barros Razoável Pelo menos já demonstrou Ter feito um bom trabalho E quem estava pensando Que o Cruzeiro ia No caso deixar O Paulo André Como diretor executivo Pelo visto Não deve ser realmente Essa função Já que o Cruzeiro Deve ao mercado Realmente buscar Um novo diretor E espero que seja Definido no máximo Essa semana Várias histórias aí Rolando a respeito De quem será Esse novo diretor Se o Cruzeiro vai manter O Luxemburgo Se não Realmente uma história Bem longa Espero que até no máximo No aniversário do clube Isso tudo já seja resolvido Que é menos daqui Nove dias Enfim Ah e só para completar A respeito do Ari Barros O Falei Meira Também lá do seu Twitter Ele disse que um jornalista No caso Do Náutico Ele perguntou Se o Ari Barros Recebeu alguma sondagem Do Cruzeiro E o executivo Só sorriu Mas preferiu Se esquivar Dessa pergunta Não respondeu absolutamente nada E disse que estava focado Em continuar no caso Focado em seu trabalho Atual no Náutico Enfim Quero que você deixe aqui nos comentários Se você já tinha ouvido falar dele E se você acha que seria uma boa opção também Deixe aqui nos comentários Opções de novo diretor de futebol Tá bom Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Também se inscrever no canal Estamos chegando a quase 30 mil inscritos e 600 Valeu demais aí Inclusive a todos vocês Passando essa marca De 30 mil inscritos e 500 Então E deixa aí nos comentários também Caso você queira Que eu mando um sal Para você No vídeo de hoje Que vai sair por volta Da 6h15 E 6h20 Tá bom E eu vou deixar duas sugestões De vídeo para vocês Uma no vídeo de ontem de noite Onde eu falo sobre o pagamento Do transfer ban Onde está praticamente certo Como que o Cruzeiro Vai fazer esse pagamento E também O vídeo de ontem de manhã Que eu vou deixar aqui Os dois aparecendo Na tela final para vocês Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu E até mais